Aqueles que nos criticam hoje foram os mesmos que nacionalizaram o BPN. Não me venham falar de Dias Loureiro. É um homem que é aqui da Guiarda Beira, mas conheceu o mundo, é um empresário bem-sucedido, viu muitas coisas por este mundo fora. Não me venham falar de Dias Loureiro. E sabe que se nós queremos vencer, se queremos ter uma economia desenvolvida, pujante, temos de ser exigentes. Não me venham falar de Dias Loureiro. Metódicos. Não me venham falar de Dias Loureiro. Cada dinheiro que é aplicado tem de render o suficiente. Não me venham falar de Dias Loureiro. Para pagar a quem investiu. Não me venham falar de Dias Loureiro. A quem forneceu esse financiamento, a todos aqueles que participam no processo produtivo. Não me venham falar de Dias Loureiro. Dias Loureiro. Dias Loureiro. Não me venשות o suficiente. Obrigado.